Ora, meus amigos e minhas amigas, vamos supor, você vem andando tranquilamente, passando por baixo de um edifício desse, e cai lá de cima algum objeto sobre você, e lhe causa ferimento, lesão corporal, você olha para cima e não consegue identificar de qual janela caiu esse objeto. Outra coisa, você estaciona seu veículo e de repente cai algum objeto em cima do seu veículo, lhe causando dano material. Você também olha para cima e não sabe, não tem ideia de que janela, de qual janela ou andar caiu esse objeto no seu veículo. Bem, o entendimento do STJ é, caso isso aconteça com você, você olha para cima e não sabe de que janela, de que andar caiu, Então, você vai buscar reparação judicialmente. Mas como assim, doutor? Se eu não sei de que janela caiu. Você pode buscar essa reparação pelo dano causado, dano material causado e pela lesão corporal sofrida. Você pode buscar na justiça contra o condomínio. O condomínio, nesse caso, será responsável para reparar esse dano que você sofreu, tanto fisicamente na sua lesão corporal, quanto no seu bem, que é o seu veículo. Fica aqui essa dica. Fui. Beijo. Tchau.